Sim, foi uma exposição aqui na Terra-mar que começou com o nosso IML We Are. Nós temos uma metáfora de DJ, como é um artista que nós fizemos de casa com o Nangapidi. E é um bom cantor de esclavidade, mas uma maneira mais moderna. Nós temos uma conversa com o Nangapidi, que é um artista que nós fizemos de casa com o Nangapidi. Como é que nós fizemos de casa com o Nangapidi? Nós fizemos de casa com o Nangapidi, mas nós fizemos de casa com o Nangapidi. Nós temos uma palavra para o Nangapidi. Nós temos uma palavra para o Nangapidi e para a Nangapidi. Nós temos uma palavra para o Nangapidi e para o Nangapidi. que se passa a roupa e a ferramenta. E isso é algo que tem que enviar a nossa cultura. Tem certas coisas que não gostam de isso, mas se você quiser seguir em frente, você pode dizer o que se passa atrás.